Eu não vou fazer mais o Ed Revela, ele já queria acabar com isso, ele já queria acabar, o Edzão é o nome da fera, ele mente com prazer. Canal O Gomes, seja bem-vindo aí a mais um vídeo, tamo junto, deixa o like. Um salve pra galera do O Gomes. É, você ouviu eles, deixa o like e ative o sininho aí no canal, é nóis. E aí seu mito, no vídeo de oizúdios Amorim desmascarou o Edzão. E tudo isso porque ele acabou com sua guilda, a Ed Revela. Mas foi tudo na resenha, então olha aí. Pô, o que é isso? Vai dar uma dessa? Abandonou o Edzão Revela, o Edzão Revela? Olha, o Edzão Revela. Esse Edzão é o maior DAOZ do mundo. Ah, que eu não vou fazer não, por quê? Porque do que o carinha lá? O Edzão ganha... 18% de capa, um milhoelho. Só porque o cara tinha 18% de capa. Não vou fazer mais o Ed Revela, ele já queria acabar com isso, ele já queria acabar, viado. Olha a desculpa que ele me ensina. Cara, eu sinto que o Hudson, às vezes, ele chega com a verdade sem querer querendo, mano. Mas é a verdade, não, mas não é sem querer, é querendo o mês que eu sei. Não, não, não. Eu falei que ele, ó... Por que que eu queria acabar com o Edzão Revela? Não, deixa só eu terminar, pra você finalizar. Deixa eu só finalizar, presta atenção. Eu falei no começo. Gente, o Edzão vai fazer Free Fire no primeiro mês, ele vai fazer umas horinhas. No segundo mês, ele vai dar uma ramelada. No terceiro mês, ele vai estar quase... Quando chegar no quarto mês, ele não tá fazendo mais lá de Free Fire. Quem quer valer? E tá desse jeito. Primeiro mês, ele fez umas horinhas, mas fez menos. Esse mês, ele já tá dando uma ramelada, já. E ramelada onde? Aí você acabou com o Ed Revela. Ué? Ramelada onde? Acabou até com o Ed Revela, rapaz. Que era seu dar o diário, rapaz. Eu acabei com o Edson Revela, porque o chat pediu pra... Mentira! Mentira! Eu já criei, o Edson Revela, o Edson Revela, acabou agora, eu. Agora o Edson Revela? Agora o Edson Revela no lugar do dele? Agora você me fala aqui, eu tenho campeonato até final do ano. Todo mês. Todo mês? E cadê o campeonato do mês passado? Tipo, do mês passado. Vai ter agora. Mês passado, porra, não tinha, né, mano? Ah, tem agora. Ah, esses caras muito... Eu vou ser suedezão, mano. Pelo amor de Deus, o Edson pra cima. É, o Edmoado. Não, agora é sério. Udson, eu tinha um campeonato mês que vem da comunidade, 30 mil reais o Timão ia patrocinar. Olha o Timão, Udson. Timão e Pumba. 30 mil reais, mano, não vai ter mais. Caralho, não botou... Não vai ter por quê? Porque você não precisa mais. Não, vai ter um campeonato. Vai ter um campeonato. Entendeu? Ah, não, mano. Você quer se revelar, adulto? Me revela! É, o que ela... Ô, esse é muito lixo, hein. Na moral. Me revela! Não, lixo, é, o avião. Só porque ele abandonou o Free Fire e a gente tem que abandonar também. Eu abandonei, mas pelo menos, eu vou falar a verdade, mano. Eu abandonei porque eu não quis mais jogar e eu tô ganhando dinheiro com o... Pelo menos, eu não fico fazendo... Tem campeonato. Tô indo, tô indo direito, hein. Acaba com o Ed Revolta e tudo, moço. Pelo amor de Deus. Vai levantar, vai levantar, vai levantar. Eu sou o único que nunca vai abandonar o Free Fire. Tem que pegar, viado. Tem que pegar essas clipadas do Edzão e botar um copilado uma à frente da outra. Mas, mano, sabe qual é o problema aí? Eu sou o único que não foi por car... Isso, eu sou o único que não aceitei. Não aceitou porque os caras queriam pagar 10 reais por hora, rapaz. Você não aceitou? Eu cheguei pra você e o que falhou. Você é safado, rapaz. Eu fiquei mais de um ano rejeitando o propósito. Rejeitando o propósito. Ô, Edzão, mas as propostas até eu rejeitava de 10 contas a hora. Isso aí, mano. É mentira. Pelo amor de Deus. É mentira o quê, cara? Mentira o quê? Hora falida? Ah, vou fazer. Faz aqui uma hora pra mim que eu vou te pagar. A hora eu vou te pagar 300 reais na hora, 100 reais. Ai, tomada, rapaz. Agora, por que você não rejeitou a da Blaze? Por que você não rejeitou a da Blaze? Não, responde agora, responde agora. Por que você não rejeitou a da Blaze? Ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mentira! 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 Seu mentiroso! A Bremen te chamou, rapaz. Caraca, matou nós dois, mano. Tô louco, mano. Rejeita aí um milhão de reais por mês, filha da... Que isso, ô... Não, então... Ô, 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 ô. Um milhão? Ah, rapaz. Pera aí, pera aí, pera aí. Vou falar. Posso explanar aqui o Weed? Vou explanar pelo teu bem. Eu sei que o Weed recusou a proposta de 150 mil reais. Reais, né? Mas também pra fazer 200 horas por mês. Não, tá doido. Eu não sei quantas horas que era, não. Era 40 horas, né? Por isso que acabou esse campeonato falido. Tô, mas só de revela aí, ó. Não tá valendo nada. Essa porra. Como é que não acaba essa merda? Eu sei disso. Eu sei disso, tá ligado? Mas de reta eu não sei mais nada. Um ano recusando contra... Eu nem acredito nesses de 150 mil, não. Você não acredita, não? Não, não, não. Porque ele falou pra mim que os caras... Eu vou falar logo. Que os caras que eu queria pagar pra ele era 10 mil dólares, 15 mil dólares pra ele fazer 50, 60 horas de live. Isso aí ele me contou. Mentira, mentira, mentira. Você me contou, rapaz. Mentira, hoje. Seu filha da... Eu acho que foi na conversa. Eu puxo aqui, ó. Mano, na moral. Eu mostro na live. 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 Eu tô avisando. Nossa, Edson. Eu mostro na live, Edson. Oi. Borracha. Oi. Borracha. Oi. O Udys é foda, viado. O Udys é inventando mentira, mano. Eu mostro na live, rapaz. Todo mundo me conhece, mano. Sabe por que eu não fico... Você tá falando aí? É melhor você falar a verdade, porque eu solto o que eu sei. Porque não dá raiva aí o cara ficar mentindo. Agora, porque não rejeitou de um milhão da... Da... Da Blazer. Por que quitou? Por que quitou? Borracha não trocou o personagem. É melhor você admite, Edson. Que você rejeitou, porque a proposta era baixa. Escuta aqui. Não, admite. 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 Eu vou admitir que eu tava focado... Eu tava focado nos campeonatos... Meu Deus do céu, velho. Ai. Vontade de finalizar a live e dormir, mano. Não, tem que abrir. Pera, tem que ver a reação do Udys, mano. Não tem como, viado. Eu fico maluco. Eu fico maluco. Então, calma aí. Beleza. Deixa eu te perguntar, Edson. Se a Blazer vem com essa proposta que você tá hoje, no tempo dos campeonatos ser registrado... Mentira, Udys, eu ligo pro CNIC aqui, Udys, eu tô te avisando, viado. Eu te desmito na live, eu sei de tudo. Eu converso com o CNIC todo dia, deixa ser feio, rapaz. Fale qual personagem, mano, quando eu sei, velho. Deixa tu ser feio, rapaz. A proposta é baixa. A proposta é baixa. A proposta é 50 mil dólares, viado. A proposta é 50 mil dólares, viado. 3 milhões a menos na minha conta que eu rejeitei. Ah, Udys, para, Udys, para, Udys, para. Me manda essa conversa num print, seu filado da p***. Me manda num print, porque você mandou essa desgraça aqui encaminhada. Eu vou te mandar, vou te mandar. Me manda num print, que eu duvido que isso aqui deu errado depois, você não aceitou isso aqui? Não, não deu, não deu. E não foi da Blaze também, não, seu filado. Eu devo ter atenção, meu é grau. Eu vou vazar essa p***. Fala com suas palavras. Fala, Samuel. O que você falava p***? Eu não queria parar de fazer free party. E não queria fazer com isso. O que você queria fazer? Bota ele aqui, bota ele aqui, tá? É velho aí, a parada toda. Tá, bota ele aqui, bota ele aqui, p***. Bota ele aqui. Bota ele aqui na calma. Deixa eu falar com ele, deixa eu falar com ele pra mim ver. Tô, tô fazendo live dizendo que... Eu vou ver se ele não vai falar tudo que eu falei, tudo que eu falei. Olha aí na live aí. Ô, Magro. Meu Deus do céu! Ai, meu... Mentiroso. É o Ed... É mentiroso, rapaz. Tu dá a mesma live que você, rapaz. É tu dá a mesma live mesmo. Eu sentei alguma coisa aqui, né? Eu não tenho essa coragem. Se vi... Ô, Marquilha, se vi um cara que a gente nunca viu na vida, que... Fala, conhece o Edzão e fala bem assim, o Edzão mentiu sobre isso. Ou o Edzão não quis pagar 10 reais pra alguém comer, eu acredito. Porque a gente já conhece ele, entendeu? Pô, a gente não confia nele nessas partes. Não tem como, mano. Ah, o Edzão revela. A gente não quis pagar 10 reais pra comer comer, mano. Pô, papai. O homem recancelou até o Edzão revela, meu filho. Mano, aí é foda. E daqui a três meses, quando ele parar de fazer Free Fire, eu vou falar de novo. Eu vou falar de novo. Eu avisei. Eu avisei. Eu avisei. Tem ninguém de 12 não, né? Ninguém de 12 não. Puxei a 12. Você sabe que vai sair um meme seu, né, viado? De quê? Você sabe não que vai sair um meme seu? Eu tinha que botar a câmera aí pra galera ver a câmera do Ud. Vai sair um meme seu, viado. Você falando que eu vou parar de jogar Free Fire. Lá no... Mano, você vai ver. Você vai ver. Vai ser um anúncio do meu campeonato. É, campeonato. Você aí pode até fazer, mesmo. Você balança esse meme aí. Dois direitos, um meio. Dois direitos, um meio. Um dia você vai parar de jogar essa... Pega o do direito. Pega o do meio aí. Pega o do meio. Joga pelo meio, então. Joga pelo meio. Mas peraí, peraí. Na moral, a gente tem seis anos que tá no Free Fire, viado. Não, seis anos não. O Free Fire nem tem seis anos. O Free Fire tem cinco anos. O Free Fire tem cinco anos, vai fazer seis anos. Eu tô antes do Beta. O Free Fire... Cara, eu tô antes do Beta, Edizão. Mano, já tá aí a mentira. Já tá mentira de novo. O Free Fire foi lançado... Foi em... Se eu não me engano, em novembro de 2017. Ele tem o meu, ele tem o meu. 2017, foi. Então tem três anos, pô. Tá, ele tem seis anos, seu filé da... Ele não para, ele não para de mentir, mano. Ele mente por prazer. O Edizão é o nome da velha. Ele mente por prazer. Ele mente por prazer, Magno. Ele mente por prazer. Um cara desse na sua igreja, Magno. Fazia o que com ele, mano? Eu vou... Magno, pô. Disciplina, mentiroso. Você até é Magno, pai, que é da igreja. Vai ter que é irmão do Nau, dessa... Até Magno entrou no meio de... O pastor, eu falei, mano. O pastor é Magno, pastor. Não tem, mano. O pastor todo dia. É Rifa, Hudson. Você não é Rifa. Ele tá de Rifa também. Ele tá de Rifa. É o da 10 da Iphone. Rifa, mano. Mano, ele entrou em tudo, mano. É o Novo Testamento agora. É isso mesmo, Alfa, é. É o Novo Testamento. Se tá errado, Magno. Você acha que eu acho que você tá errado? Não, você tá certo, pô. Tem que entrar mesmo. O Edizão, ele entra na briga errado, mano. O que você fez pro cenário do Free Fire é esse, ô... O que eu quero fazer? O que eu dei dinheiro no cenário? Eu quero marcar isso, é pô. Mas e aí? O que você achou dessa resenha do Edizão e do Samorim? Comenta aí na sua opinião, sua lenda. E também, deixa aquele famoso like e ative o sininho aí no canal para ver mais conteúdo. E se você quiser assistir outros vídeos, tem um aqui, tem outro aqui. Aqui é meu canal secundário. E esse daqui é pra você se inscrever no canal. Então se inscreva aí e é nóis!